Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos trazer uma análise do SSD que adquirimos no AliExpress. Dessa vez faremos a análise do SSD Asgard modelo AN4 de 1TB. Esse SSD é o competidor direto do Netac NV7000, então até o final desse vídeo veremos qual realmente é o melhor custo-benefício. Vamos começar vendo um pouco de suas especificações do SSD. Como já pode se notar, ele se trata de um SSD com formato M.2 e um barramento PCI Express 4.0 de 4 linhas e protocolo NVMe 1.4. Ele possui apenas duas capacidades, de 1TB e de 2TB. Infelizmente ele não possui versões de 500GB e nem de 4TB. Outro ponto negativo é que a unidade de 2TB é meio chata de você conseguir comprá-la. Eu procurei em diversos links no AliExpress em si, eu encontrei em diversas lojas a unidade de 1TB, mas a de 2TB eu tive muita dificuldade para encontrar. É possível encontrar, mas ela não é tão fácil de encontrar. Mas em relação às suas principais especificações técnicas da unidade de 1TB, vemos que este SSD pode ser encontrado em promoção. Se você tiver um usuário novo e utilizar alguns cupons, você pode encontrar até próximo dos 550 reais, mas sem promoção nenhuma. E na loja oficial da Asgard, ele sai por mais de mil reais. Este eu havia pego por cerca de quase 600, que estava em uma promoção. Mas, o preço de hoje, do momento que estou gravando este vídeo, ele está a 1.034 sem nenhuma promoção e sem estar com um usuário novo. Ele possui, no caso, um controlador InnoGrid Rainier, que é o IG5236, que é o mesmo utilizado nas novas variedades do Netac. Ele possui 1GB do tipo DDR4 da fabricante Nânia, que veremos mais também no decorrer do vídeo. E suas NANDs em si são da YMTC, de 128 camadas. Ele oferece uma leitura sequencial de até 7.500 MB por segundo. Sua escrita sequencial é de 5.500. E, infelizmente, a fabricante não informa só a leitura aleatória nem escrita aleatória. Ele não oferece suporte a criptografia, embora o próprio controlador suporte. Ele apresenta o mesmo TBW do Netac NV7000, de 700 TB. Possui um MTBF de 1.5 milhões de horas. E possui 5 anos de garantia, só que é no AliExpress em si, que teria sido feito o envio para lá. Então, é aquele esquema. Tem que verificar se realmente vale a pena enviar. Porque, às vezes, o custo para você fazer o envio do produto de volta é muito grande, acabando inviabilizando. Vamos ver agora um breve unboxing do SSD. Tendo em vista que o SSD em si, não oferece nenhum software de gerenciamento. Como podemos observar, na caixa frontal, temos apenas uma caixa preta com uma pequena logo do SSD, mostrando algumas especificações. E, na parte traseira, algumas outras especificações. Ao abrirmos essa caixa, ele vem embalado em outra caixa, onde possui uma folha meio transparente, com algumas imagens ilustrativas. E, debaixo disso, vemos o SSD junto com uma chave para fazer a instalação do SSD. O curioso é que a Asgard acabou optando por mandar uma chave para fazer a instalação do SSD, mas não mandou um parafuso. Mas não é algo relativamente importante. Tendo em vista que, em esmagadora maioria dos placas-mãe que vocês utilizam no mercado, ela, obrigatoriamente, já deve oferecer para você a quantidade de slots que a sua placa-mãe já oferece. Se ela tem três slots, por padrão, ela vai oferecer, no mínimo, três parafusos. Partindo agora para a sua construção interna, este SSD de 1TB e o de 2TB, eles possuem um PCB dual-sided, ou seja, tem seis em ambos os lados dos seus PCBs. Ao removermos o seu dissipador, podemos observar alguns detalhes interessantes. Primeiramente, a Asgard se preocupou com aquele problema que nós encontramos na nossa análise do NV7000 de 2TB, que acompanhava esse mesmo controlador com 10YMTC, aonde o controlador não fazia contato direto com o dissipador e poderia acarretar, em alguns casos, o termotrottling. Mas não era algo que ocorria em cenários mais casuais, apenas em cenários mais extensos ou muito prolongados. Para solucionar esse problema, em uma dessas imagens que estarei mostrando para vocês, a Asgard optou por utilizar um termopédio bem mais espesso, que permite o controlador fazer um contato com o termopédio. Por ser um termopédio muito mais espesso, a capacidade de condução térmica em si é menor, mas querendo ou não, é muito mais efetiva do que ficar sem contato, pois o ar, na verdade, é um isolante térmico, ele possui uma baixíssima condutividade térmica. Então, se não tivesse contato com o controlador, seria muito pior do que se fosse utilizar um termopédio tão espesso quanto esse. Fora isso, vemos que no seu PCB frontal, encontramos o controlador de no-grid, um chip de RAM Cache da Nânia e mais dois chips e nandflashes. Enquanto o seu PCB traseiro, encontramos o outro chip de RAM Cache e mais duas nandflashes. Em respeito do seu controlador, trata-se do modelo high-end da InnoGrid, que é o IG5236, que é um modelo com instruções ISAARM com quatro núcleos Cortex-R5, com processo de fabricação FinFET de 12 nanômetros da TSMC, que também é bem similar ao FIZ1-18, pois também possui esse mesmo processo de fabricação. Porém, esses quatro núcleos do IG5236 trabalham um clock fixo de 666 MHz, que em comparação ao FIZ1-18, que era encontrada nas primeiras variantes do NV7000, tinha um clock um pouco maior em três de seus núcleos, e em seus outros dois núcleos trabalhava em uma frequência mais reduzida. Esse controlador possui oito canais de comunicação, com suporte a barramento ONF 4.1, ou seja, velocidades de até 1200 MHz por segundo, e cada canal de comunicação possui suportes até quatro comandos tipo enable, permitindo assim ele se comunicar com um máximo de quatro DAIs por canais, totalizando 32 DAIs ao geral. Ele oferece também suporte para DRAM Cache do tipo DDR3L, DDR4, LPDDR3 e LPDDR4, além de suporte para diversos tipos de criptografia. Vimos que agora a sua DRAM Cache, no caso, trata-se da fabricante Nania, modelo NT5-AD256-M16-D4EHR, que é um chip do tipo DDR4 de 4 Gb, ou seja, de 512 MB de densidade, sendo dois chips ao total, gerando uma capacidade de 1 GB, que possui uma velocidade de barramento do tipo DDR4 de 2666 MHz por segundo, com latência SL19. Com relação agora aos seus circuitos integrados de armazenamento, o SSD de 1 TB possui quatro dente flashes marcados como PY-T02-TV-4IOL-A1-X4PWA. Tratam-se da fabricante chinesa, modelo X3-9070, mais conhecidos como CT-1B, que é o modelo de 128 camadas da YMTC. Aonde, dessas 128 camadas, ela possui um total de 141 gates, que gera-se uma eficiência de 90,7%, dividida em dois decks, o que é bem interessante e bem similar a alguns designs que encontramos atualmente em outros DAIS e outros fabricantes. Nesse SSD, como eu havia mencionado, por se se tratarem de quatro NAND flashes e os DAIS sendo de 512 GB, temos um total de 16 DAIS pelo SSD, e por isso, cada NAND flash possui quatro DAIS, que se comunicam com o controlador a uma velocidade de 1.200 MHz por segundo. Bom, agora que vimos um pouco sobre as suas NAND flashes, vamos ver a respeito do seu PMIC. Neste caso, seu PMIC, ele possui o código EDDCZZ, mas infelizmente não foi possível identificar qual é o modelo e a marca desse C em si, mas ele que provém a alimentação para o controlador, para a NAND flash, para o barramento das NAND flashes e para a DRAM cache. E como nós sempre mencionamos em nossas análises sobre o consumo elétrico e de quão importante ele é, nesse trecho veremos um pouco mais sobre os estados de PowerStates deste SSD. Como vemos, neste SSD em si, ele possui cinco PowerStates principais. O PS0 com consumo máximo de 3.5W de formativa, o PS1 de 3.3W de formativa, o PS2 de 2.8W de formativa, e dois PowerStates em IDOL de 150mW e de 8mW. Vemos que as latências de entrada e de saída dos PowerStates em IDOL para PowerStates ativas, dependendo do PowerState em si, é bem elevado, que é um ponto negativo que acaba afetando o desempenho em questões de latência. Mas também, vemos que esses PowerStates de formativa estão completamente errados, ou seja, a própria Asgard não sabe o que está acontecendo nessa SSD deles, esteja até mentindo, acredite ou não. Tendo em vista que no decorrer do vídeo, veremos que o seu consumo médio passou de 4.15W, sendo que na etiqueta traseira do SSD, sendo que na própria parte traseira deste SSD, na etiqueta que mostra a tensão de alimentação junto com a corrente elétrica, consta 3.3V, que é da Rail do PCI Express, com 1A, o que daria um consumo de 3.3W. Mas, como mencionado, no decorrer do vídeo, veremos que seu consumo foi bem maior do que isso. Com relação à variação de componentes internos, felizmente, até o presente momento desta análise, não houve outras variantes que pelo menos eu pude encontrar. Posso haver a possibilidade de ter outros DAIs com outra DRAM Cache, ou algum outro modelo de controlador? Sim, existe a possibilidade, mas até o momento que este vídeo foi gravado e está sendo publicada a análise, eu não encontrei nenhuma variante, o que é um ponto positivo e consistente para a Asgard. Vamos agora, vamos agora, começar a bateria de teste com o Crystal Disk Mark. Mas, tanto a metodologia de teste, quanto a bancada de teste utilizada, estarei deixando na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade. Estarei deixando também, um link na descrição, para quem quiser comprar este SSD, de forma comissionada, aonde vocês conseguem comprar com contas novas no AliExpress, e com cupons, fazendo com que vocês consigam pegar um desconto ainda maior. E, é claro, acaba ajudando o canal a gerar uma pequena comissão, fazendo com que eu possa adquirir novas SSDs e trazer mais testes para vocês. Começando no Crystal Disk Mark, com testes de leitura e gravação sequencial, vemos que, em sua leitura, ele apresenta uma velocidade de 7.270, ficando acima do Cybernt Rocket 4 Plus de 4TB que testamos um pouco tempo atrás, e abaixo dos NV7000 que testamos. Mas, ainda assim, é querendo não empate técnico. Já em sua gravação, por ser uma unidade de apenas 1TB com 16 DAIS, ele não alcança velocidades tão altas quanto o NV7000 de 2TB que possui o mesmo DAIS em si. Só que, ele conseguiu ter aquela vazão de dado maior pelo fato de ter o dobro de DAIS. Mas, ainda assim, ele acabou ficando inferior à unidade NV7000 que possui os controladores Faison com DAIS da Micron. Mas, ainda assim, foi um resultado respeitável, se saindo até mesmo à frente do SN850 de 1TB. Já em sua latência de leitura, vemos que, tecnicamente, ele apresentou um empate técnico com o NV7000 de 2TB, devido ao fato de possuir uma construção interna exatamente idêntica. A única diferença da unidade de 2TB para esse Asgard em si, fora o fato da NITAC ter feito aquela pequena falha no projeto, é basicamente a quantidade de DAIS que é diferente. Pois, querendo ou não, é tudo a mesma coisa. Mesmo o controlador, mesmo o modelo de DAIS. E sim, é basicamente isso que muda de um para o outro. Fora preço, é claro. E em sua escrita, no solo de atência de escrita, vemos que o mesmo aconteceu. Porém, dessa vez, ambos tiveram o mesmo resultado. E ainda assim, foi um resultado satisfatório em relação aos demais competidores do teste. Agora, em um cenário de leitura aleatória com 4 threads, vemos que ele apresentou um empate técnico com novamente um NV7000 de 2TB e ficou até mesmo próximo do SN850 de 1TB, o que foi um resultado bem satisfatório para esse SSD da Asgard. Já em sua escrita, vemos que o NV7000 acabou saindo mais à frente desse SSD devido, como havia mencionado anteriormente, ter o dobro de DAIS, fazendo com que esse SSD tivesse um desempenho um pouco abaixo do SN850, mas ainda assim foi um desempenho satisfatório. Agora, para um dos tipos de cargas mais realistas, com apenas uma thread alocada, vemos que ele teve teoricamente novamente outro empate técnico com o NV7000, porém ficando levemente abaixo em sua leitura aleatória. Enquanto em sua escrita, já houve uma diferença um pouco maior, tendo em vista novamente pela quantidade de DAIS que a unidade de 2TB da NITAC possui. Já neste outro teste, foram feitas três configurações de acesso entre diversas que o DF, variando desde que o DF de 1 até que o DF de 16. Para verificarmos se as velocidades que o fabricante anuncia, podem ser realmente alcançadas em cenários entre aspas mais realísticos, embora que o DF de 16 seja muito realístico para a imensa maioria dos usuários. Com isso, vemos que ele acaba alcançando 747.000 o IOPs em sua gravação, porém, em sua leitura ele acaba ficando bem abaixo de 250.000. Não é um cenário ruim, pois querendo ou não, que o DF de 16 está muito abaixo do que o fabricante anuncia. Tendo em vista que o fabricante, nesse caso, nem mesmo informa quais são as quantidades de IOPs que o SSD possui. Mas, sempre que os fabricantes se informam, geralmente são que o DFs bem altos e irrisórias como o QDF de 256, 512 e 1024. Nesses cenários de QDF de 16, querendo ou não, ainda apresentou resultados consistentes com demais outros SSDs 4.0 de 1TB. Partindo para o Atodisc Benchmark com QDF de 4 e QDF de 1 com blocos de 512 bytes até 8.000 bytes com tamanho de arquivo 256 MB, podemos observar que em sua leitura com o QDF de 4 ele apresentou um empate técnico com o NV7000 de 2TB. Somente em alguns cenários e alguns tamanhos de blocos que o NV7000 acaba se saindo à frente devido a maior vazão de dados devido a sua maior quantidade de DAIs fazendo com que a largura de banda entre as lintes flashes e o controlador seja maior, resultando nesse maior desempenho. Em sua escrita o mesmo aconteceu, porém, nessa vez, conforme aumentamos os blocos em si, a partir de 32KB vemos que a diferença do NV7000 de 2TB para o Asgard de 1TB foi muito grande sendo quase 1GB por segundo maior. Ao agora utilizarmos os mesmos parâmetros porém com apenas uma Thread alocada vemos que a diferença tanto na leitura quanto na gravação destes SSDs foi bem similar tanto do NV7000 de 2TB quanto do AN4. Porém, a diferença que aconteceu na escrita em QDF de 4 ocorreu também em QDF de 1 porém foi bem menor. Já agora ao irmos para o 3DMark com a suite de testes Storage Benchmark que são realizados diversos testes voltados a armazenamento incluindo testes mais realistas como o carregamento de games como Black Ops 4 ou Overwatch é feito gravação e streaming com OBS de uma gameplay a 1080p 60fps instalação de alguns games e transferência de arquivos de pasta de games em si e savings de alguns games vemos que ele apresentou um resultado um pouco abaixo do NV7000 de 2TB ficando acima do S70 Blade e de alguns Sabrents Rocket 4 Plus que testamos anteriormente como o de 8TB o que foi um resultado bem satisfatório para este SSD de 1TB Já agora na suite de testes do PCMark 10 que é um pouco mais antiga mas é bastante utilizado a suite Adobe junto com a suite Office que possui desde o Adobe After Effects Illustrator Premiere Pro Lightroom Photoshop desde o Microsoft Excel o PowerPoint o Word dentre de vários outros em si vemos que ele apresentou um resultado um pouco abaixo do S&N850 e nesse cenário em si o NV7000 até o presente momento dessa análise teve o melhor resultado até o momento sendo cerca de 10% melhor em relação a N4 de 1TB mas novamente isso se dá ao fato dele ter o dobro da quantidade de DAT fazendo com que tanto a sua latência nesse teste fosse menor quanto a sua largura de banda o que gerava esse resultado maior ao utilizarmos agora um projeto no Premiere com resolução 4K de tamanho de 16.5 GB e 120 MB de bitrate cheio de efeitos vemos que esse SSD levou cerca de 13,7 segundos para fazer o carregamento do projeto tendo um empate técnico com o Rocket 4 Plus de 8TB que testamos anteriormente e ficando 0,5 segundos mais lento entre aças do que o NV7000 como vimos aqui é um empate técnico o único cenário que conseguiríamos ver diferenças maiores entre esses dois SSDs seriam se os projetos fossem muito maiores mas ainda assim a diferença deve ser de alguns segundos apenas partindo para o Final Fantasy 14 utilizando o seu benchmark para vermos o tempo de carregamento em si vemos que tanto o NV7000 de 2 TB quanto o Asgard N4 de 1 TB apresentaram o mesmo tempo de carregamento de cada cena do benchmark de aproximadamente 7 segundos o que foi um ponto positivo para a Asgard e agora para o teste que o pessoal adora ver que é o tempo de carregamento do sistema operacional vemos que ele apresentou no Windows 10 utilizando o programa Boot Racer um tempo de 24,8 segundos ficando um pouco acima do S70 Plate que testamos há um tempo atrás mas ainda assim foi melhor até do que o NV7000 de 2 TB por cerca de 1 segundo e meio já no Windows 11 o mesmo aconteceu porém a diferença foi um pouquinho maior entre eles de 2,3 segundos nada que seja notável no dia a dia mas como é um cenário que o pessoal adora testar a gente acaba incluindo mas não é uma diferença grande e muito menos notável vamos agora analisar o volume de SLC Cache através do iOmerer para termos uma ideia em si tendo em vista que o fabricante muitas das vezes não informe esse valor pelos testes que realizamos foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache dinâmico de cerca de 341 GB que conseguiu manter uma média de velocidade de 5.500 MB por segundo na sua região de SLC Cache até que esse buffer tenha acabado logo após ele ter acabado ele gravou de 342 até 438 GB em sua velocidade nativa TLC onde alcançou uma média de 1440 MB por segundo o que foi um resultado bem interessante mas devido ao fato de ter utilizado um terço de sua capacidade como SLC Cache ele acabou precisando reprogramar os blocos que estavam inicialmente com seu ganho SLC de volta para a TLC e isso é conhecido como processo de folding ou copyback aonde faz com que o overhead no controlador fora o fato de estar sendo feito um processo de gravação faz com que a carga nele seja maior e o SSD acaba perdendo desempenho aonde o SSD após isso ele ficou de 439 GB até encher a unidade de 1 TB gravando a uma média de 793 MB por segundo o que ainda sim é bem respeitável mas ficou bem abaixo da unidade de 2 TB da NITAC que pelo fato de ter o dobro da capacidade e um volume de SLC Cache muito maior teve uma velocidade também em média de 1.236 que ficou basicamente cerca de 40 a 50% maior do que este SSD tudo bem que num cenário como este tem algumas vantagens mas para você conseguir fazer uma gravação de 300 GB de forma consecutiva no SSD não é um cenário tão realista mas ainda assim foi um resultado bem satisfatório para este SSD e na média geral pós SLC do AN4 de 1 TB ele teve uma média de quase 850 MB por segundo ficando um pouco acima do NV5000 que testamos e um pouco abaixo do Rocket 4 Plus de 8 TB que testamos também anteriormente realizamos também um teste para verificarmos o quanto de tempo leva para o seu volume de SLC Cache se recuperar para isso vamos utilizar o Garbage Collection e o Trim no primeiro teste onde o Garbage Collection e o Trim foram desativados vemos que ele levou 5 minutos para recuperar 33 GB o que foi o máximo que ele conseguiu recuperar em 30 segundos ele recuperou cerca de 15 GB mas ainda assim embora tenha sido teoricamente uma quantidade pequena é melhor que ele conseguia recuperar pouco volume mesmo em cenário irrealista como esse do que não recuperar nada o que foi um ponto positivo para o AN4 agora ao utilizarmos o Trim o Garbage Collection em apenas 30 segundos em idle se o S3 estiver vazio por exemplo ele consegue recuperar seus 341 GB de forma tranquila agora vamos utilizar o Diskbench para fazer uma transferência de arquivos de uma RANDISC para o SSD começando com o teste de uma RANDISC utilizando uma pasta zipada do Windows de 6.20 GB para o SSD vemos que ele levou cerca de 1,9 segundos para realizar a transferência tendo um empate técnico com o NV de 2 TB o NV 7000 de 2 TB que ficou 0,1 segundos com tempo maior mas em um empate técnico ao descompactarmos esse arquivo para uma pasta contendo mais de 1.800 arquivos do mesmo tamanho de 6.20 GB vemos que os tempos de carregamento aumentaram fazendo com que ele tenha levado 2,5 segundos para realizar a transferência mas nesse cenário o NV 7000 de 2 TB acabou ultrapassando ele tendo um tempo de 2,3 o que é basicamente um empate técnico que querendo ou não a gente não vai reparar mas conforme o tamanho das pastas ou arquivos vão aumentando a diferença entre os dois SSDs é possível ser notada vendo agora utilizando a pasta do CSGO de quase 26 GB o AN4 levou quase 8 segundos para realizar a transferência enquanto o NV7000 ficou próximo de 7,5 segundos o que ainda sim é uma diferença pequena mas como mencionado conforme o tamanho do arquivo que vai ser transferido é maior a diferença entre ambos os SSDs vai ser maior também e agora vamos ver um pouco sobre a sua temperatura de operação tendo em vista que o SSD ele possui uma temperatura máxima de 90 graus com temperatura de limite de 95 graus Celsius como vemos no estado de Power State que vimos anteriormente com isso e levando ao fato de que esse SSD não possui aquela falha no projeto como o NV7000 possui vemos que esse SSD apresentou uma temperatura máxima utilizando um sensor térmico no controlador e um sensor térmico externo meu vemos que ele não ultrapassou 50 graus Celsius o que foi um resultado muito bom e realmente ele tem um bom espaço para trabalhar sem que haja trotling o que prova que é um SSD que sim se não for utilizado o dissipador ele vai esquentar bastante pois esse controlador como qualquer controlador PCI Express 4.0 tem tendência a esquentar mas se for utilizado um dissipador decente como este ele fica em temperaturas bem aceitáveis e por último agora e um dos testes mais importantes que é os testes de consumo elétrico e eficiência pois SSD da mesma forma que diversos outros componentes do nosso sistema tem um determinado consumo elétrico SSDs que são mais eficientes conseguem realizar tarefas de forma mais rápida e com um consumo relativamente menor fazendo com que ele consiga transitar novamente para os power states em idle aonde o seu consumo é menor aumentando teoricamente a vida útil e o consumo de vida da bateria em si primeiramente veremos o seu teste em consumo máximo aonde vemos que ele apresentou um consumo de 6,22 watts sendo quase o dobro do que a própria Asgard anuncia o que prova que eles não estão respeitando os estados de alimentação do SSD o que é um ponto negativo já em já em sua média ele teve um empate técnico com o NV7000 de 2 serabytes sendo um pouquinho menor porém se repararmos anteriormente no consumo máximo o consumo que ele teve foi bem menor do que o de 2 serabytes da Netac mas isso se dá ao fato da quantidade de dice que esse SSD possui e já em idle tanto esse SSD quanto o da Netac em si apresentaram os piores resultados tendo em vista que esse SSD teve um consumo elétrico com o SSD parado sem fazer nada de 1,7 watts ou 1700mW isso aqui é um resultado terrível pois SSDs como aquele de 8 terabytes que eu analisei da Sabrent parado não consumiam nem 750mW aquilo foi um resultado satisfatório mas esses resultados aqui são terríveis muito ruins o que prova novamente que não estão respeitando os power states do SSD mas agora em questão de eficiência sim ele apresentou um bom resultado ficando apenas um pouco abaixo do NV7000 que embora tenha tido um consumo muito maior a sua vazão de dados também foi consequentemente maior fazendo com que a sua eficiência geral fosse maior do que o AN4 que acabou ficando apenas um pouco atrás do NV7000 mas levando tudo isso em conta será que realmente vale a pena investir nesse SSD do que investir no Danitac bom com certeza esse SSD ele entrega uma excelente performance pelo preço que ele oferece se formos analisar apenas o preço em si não está valendo muito a pena embora o seu preço não esteja extremamente ruim ele ainda está acima do SSD da Danitac que embora teoricamente não tenha sido solucionado aquele problema do dissipador ainda aqueles cenários que o soft throttling são cenários muito extensos então se você for adquirir o SSD para os mais casuais de forma não extrema ainda assim compensa pegar o Anitac que apresenta resultados um pouco maiores e com custo menor sem falar que esses preços que eu encontrei foi durante uma promoção em alguns cenários o preço dele acaba ultrapassando os mil reais na unidade de 1TB o que é um valor insano para um SSD desse nível de performance até mesmo para o AliExpress tendo em vista que SSDs com construção similares de marcas renomadas ficam próximas dos 800 reais mas vamos agora ver suas principais vantagens começando com começando com suas velocidades sequenciais que foram excelentes foram muito bons em relação aos outros 4.0 testados anteriormente ele apresentou também ótimas velocidades aleatórias embora a fabricante acabe não divulgando quais elas são tudo bem que são cenários mais irrealistas ele apresentou resultados de latência de forma consistente com outros SSDs dessa mesma faixa de preço ele possui um ótimo desempenho prático em até alguns cenários profissionais como no Premiere que vimos anteriormente possui uma boa construção interna e um ponto positivo para a Asgard nesse caso que a Netac acabou falhando foi o fato em si do dissipador de calor como mencionamos no começo da análise ele não sofre termotrotem devido a isso que eu havia comentado seu volume de SLC Cache é um volume imenso que é mais do que suficiente para a esmagadora maioria dos usuários sua velocidade de sustentar e descrita é decente não chega a ser maior em relação ao Netac que testamos anteriormente mas ainda assim uma velocidade respeitável seu volume de SLC Cache se recupera de forma razoavelmente rápida não consegue se recuperar totalmente em poucos segundos mas ainda assim consegue recuperar um pouco então já ajuda ele possui uma boa eficiência energética e uma boa durabilidade em comparação ao NV7000 que testamos anteriormente também e possui uma garantia de 5 anos porém tem que ser levado em conta que essa garantia talvez tem que ser feita necessária o envio da SSD para a China o que acaba inviabilizando este tipo de prática e temos também em questão do preço pois embora seu preço não esteja necessariamente tão bom quanto o NETAC NV7000 ainda assim em alguns cenários ele possui preços decentes com relação às suas principais desvantagens são que ele não oferece nenhum software de gerenciamento da mesma forma que o NETAC não oferece não possui criptografia da mesma forma que o NETAC não possui e seu consumo em idle acaba sendo até mesmo pior do que o resultado da NETAC que já tinha sido bem ruim então nesses cenários são resultados bem ruins e também querendo ou não seu preço pode acabar sendo considerado também uma desvantagem entre aças no caso pois embora seu preço não seja exatamente ruim em comparação a outras soluções de outros fabricantes é um pouco acima então querendo ou não pode se encaixar nesse cenário mas é isso pessoal eu espero que tenham gostado de mais uma análise caso tenham gostado deixem um like comentem e compartilhem e fiquem atentos para as próximas análises do canal futuramente estarei tentando trazer mais SSDs do Aliexpress é isso um abraço falou tchau 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 tchau